Bom dia, Baralhas. Baralhas, você, sem sombra de dúvida, é uma das principais festas do Atlético nessa temporada que passou. É um dos queridos dos torcedores, também pensando aí na sequência dentro do clube. O Gabriel Baralhas agora, com algumas saídas que a gente sabia da liderança, do papel que exercia o Marlon Freitas, que exercia o Wellington Rato. Abre um caminho assim, agora a gente pode esperar um Baralhas, além do jogador que é também um líder dentro do elenco. Você tem esse desejo de puxar essa responsabilidade para si? Bom dia. Cara, eu quero fazer tudo o que tiver meu alcance, para ajudar o Atlético, ajudar meus companheiros. Meus companheiros podem ter certeza que podem contar comigo para tudo. Então, o ano que vem, quero contribuir da melhor forma. Quero que seja melhor que esse ano que passou. Então, vou estar aí, sempre para ajudar. E o que precisar de mim, meus companheiros podem contar comigo. Baralhas, bom dia. Bom dia, Gustavo, da Rádio Band News, Férias do Esporte. Nesta temporada, você, sem sombra de dúvida, foi uma grande surpresa, não pela qualidade, mas sim pela grande temporada que fez, terminou em alta. Inclusive, especularam que você pudesse estar de saída do Atlético, mesmo com o contrato em vigência para 2023. Queria saber de você se chegou alguma proposta, algum boato chegou até você nesse período de férias, de uma possível saída do Atlético para 2023. Cara, tenho um contrato com o Atlético, vou cumprir. Mas isso daí eu deixo para o meu empresário conversar com o Adson, com a diretoria. Então, eu não fico me preocupando sobre isso. Quero ter a cabeça tranquila para trabalhar, fazer aquilo que eu sei fazer melhor. E que for para ser, será. Então, tento manter minha cabeça só dentro de campo, para ficar tranquilo e leve dentro dos campos. Baralhas, aproveitando que a gente estava falando sobre o seu papel de liderança, você que é remanescente do ano passado, muita gente chegando para compor um elenco, muitos novos colegas, dentre eles o Filipe Vizeu, que acabou de chegar no final de semana. Eu queria que você comentasse sobre esses reforços, o quão importantes são para a próxima temporada. Sim, tivemos contato com ele, acho que foi no sábado. É um grande jogador. Todo mundo sabe disso. Então, o Atlético tem essa característica de montar time forte. Então, todo ano que passa, o Atlético vem forte em todas as competições. Então, creio que o ano que vem não vai ser diferente. Então, é trabalhar para que a gente possa colher coisas boas no final da temporada. E, Baralhas, desde que você chegou agora, nessa próxima temporada, vai ter um fator novo, que vai ser a disputa da Série B. O Atlético acabou sendo rebaixado, vai ter essa disputa da segunda divisão pela frente. Eu imagino que é, com certeza, assim como era a Série A, o principal objetivo do Atlético no Campeonato Brasileiro. Mas o que você espera dessa Série B? Você imagina, você projeta um Atlético, quem sabe, chegando para brigar pelo título, brigando pelo acesso. O que você imagina agora? E se muda alguma coisa para o Baralhas, disputar a Série A e disputar a Série B? Cara, a Série B também é um campeonato difícil, todo mundo sabe. Então, o Atlético vai vir forte. Isso você pode ter certeza. Vamos brigar por coisas grandes. E, como eu disse, é trabalhar no dia a dia, se fortalecer cada vez mais, para que no final do ano a gente possa ter um ano de sucesso. Pela posição, atuando mais ali no meio de campo, até às vezes um pouco recuado, você se sobressaiu com a quantidade de gols na temporada. Eu queria que você elegesse aí um de 2022, ou mais bonito ou mais importante para a sua carreira. Cara, eu acho que o bonito, acho que foi contra o São Paulo, no Morumbi, que eu acertei aquele chute fora da área. Eu acho que um dos importantes foi contra o LDU, de cabeça, que eu entro no segundo tempo, e daí eu empato o jogo. Então, acho que esse daí foi o mais importante de 2022. Para continuar mudando um pouco de assunto, ontem teve a final da Copa do Mundo, todo mundo está falando sobre isso. Eu queria que você falasse se assistiu e, principalmente, o que você achou do resultado? O Leonel Messi conseguiu a Copa, a Argentina conseguiu a Copa, um cara que estava aqui no CT no ano passado. Cara, eu acho que ele merecia, né? É um absurdo, né, que aquele cara joga, né? É um gênio, né? Então, acho que os deuses de futebol foram muito grato com ele, ele merecia essa Copa do Mundo. Valeu, Baralhas! Tudo de bom! Tamo junto, beça!